Se seu anúncio no Google reprovou por jogos de azar, faça apenas isso e resolva agora. Não sei se você sabe, mas é uma suspensão simples de se resolver. Porém, a maioria dos iniciantes ficam perdidos e não sabem o que é preciso ser feito de fato para resolver essa suspensão no Google. E eu também já passei por isso, eu super entendo. Pensando justamente nisso, eu acabei de descobrir uma solução e vou mostrar aqui para vocês como resolver isso agora de forma simples e prática que qualquer pessoa pode fazer. Fala turma, seja muito bem-vindo ao nosso canal novamente. É um prazer sempre ter vocês aqui de coração. Como contestar aquele anúncio e aquela extensãozinha lá que está chatinha lá no Google Ads que logo que você usa para essa aula na Sistema Yo, basicamente esse é o tema que já estou mostrando na tela aqui. Como que eu resolvo isso, Nando? Então vamos direto ao ponto aqui. Isso foi uma pergunta que me fizeram várias vezes, na verdade, e a gente sempre tenta trazer aqui para estar ajudando. Então vamos lá. Como resolver? Basicamente você tem que contestar. Como eu falei no começo do vídeo, é uma contestação até simples ainda, mas você precisa entender como que funciona na prática, na lata. Então é isso que a gente vai fazer aqui neste momento. Beleza? Basta você contestar, tá? Então vamos lá, Nando. Como que se faz isso? Beleza? Vamos pegar aqui um produto que eu acabei de subir e vamos lá. Eu esperei, esperei, mas ele não ativou. Eu criei outro aqui, mas ele aconteceu imprevisto. Mas eu vou explicar aqui, você vai entender devido a várias vezes que eu já fiz isso aqui, tá? Beleza? Então esse é um produto da Clickbank, né? É um produto que eu vou testar. Só que quando eu subo a campanha, ele vai dizer isso aqui, ó. Ele vai dizer isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou selecionando, ó. Não qualificado, reprovado, jogos de azar online, tá? Então ele vai trazer... Na verdade ele traz duas restrições. Ele traz essa moderada aqui e traz jogos de azar online, tá? Aí o que é que eu faço, Nando? Eu venho aqui e clico em contestar. Como eu contestei, ele está aparecendo aqui, ó. Acompanhamento de contestação. Que eu clico aqui e vou pra lá, entendeu? Mas é que quando a gente clica pra contestar, que no caso eu até criei isso aqui pra isso, aqui rapidão, mas ele não está aparecendo a opção de contestar, mas vai aparecer quando você não faz a contestação. Aí você clica aqui em contestar, vai aparecer o que é que você quer contestar. Então vai aparecer lá que eu quero contestar os anúncios dessa conta, os anúncios desse grupo. Eu acho que isso é irrelevante. Você pode colocar qualquer um lá. Eu já testei todos e todos passaram. Você vai entender na sua hora de fazer isso aqui, tá? Depois que você contesta aqui, ó. Aí ele entra em uma nova análise. Deixa eu clicar aqui pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Acompanhar a contestação. Você pode até acompanhar, ó. Então aqui, ó. Tá dizendo que foi hoje o dia que eu tô gravando, tá? Eu quero contestar a decisão aqui, ó. Na verdade eu coloquei do grupo. Eu coloquei da campanha. Porque são dois. Isso aqui nada é mais que teste. Então tá em andamento. Quanto tempo demorar? Às vezes 15 minutos, às vezes meia hora. Às vezes mais tempo. Então depende muito ali de como tá o dia do Google, tá? Que isso aqui nada é mais que é uma contestação online que o algoritmo mesmo faz ali, tá? E depois passa. Nando, é verdade? É, cara. É verdade. Isso aqui, ó. Só pra mostrar aqui, ó. A galera que tá perguntando isso, ó. É um link aqui, ó. É uma pré-cell na Sistema.io. Nando, por que Sistema.io? Pra investir numa estrutura própria, quer testar mais produto. A Sistema.io pode ser uma abertura, tá? Então aqui é uma página bem simples, né? Como eu faço teste simples no Google, né? Na Gringl. Eu crio uma página simples pra começar. Começou a rodar, começou a imprimir, começou a vender, começou a ter clique. Aí eu dou uma melhoradinha, claro, né? Mas aí eu crio aqui, ó. Muito básica. É uma página simples. E na verdade é que dá mais resultado, tá? No fim das contas, no meu teste. Tá? Então se você vê aqui, ó. É na Sistema.io. É inclusive até um que eu criei genericão. Por quê? Porque eu pego, duplico essa página, troco imagem, troco chamada aqui, troco nome do produto e já testo o outro, tá? Isso é a simplicidade. Porque eu gosto de ensinar o que é simples e o que dá resultado, tá? Cada cá eu com as suas. Eu não gosto de nada complexo, porque eu sei muito bem quem tá iniciando e tem a dificuldade, tá? Então, basicamente é assim que eu faço na gringa, tá? E quem quiser saber como que eu faço ali, vou deixar um link aqui abaixo com o minicurso, Se você chegou aqui no paraquedas. Você acessa lá. Pede no WhatsApp. Não, libera aí pra mim que na hora mesmo eu libero ali pra você. E é isso aí. É o fácil, tá? É o fácil, tá? Beleza? Então eu tô mostrando aqui. E agora, Nando, por que que tá certo? Porque tá aqui, ó. Outro aqui, ó. Esse aqui é o projeto 1K, né? Que a gente tá fazendo. A gente faz lives toda terça-feira falando tudo aqui. Sobre o projeto 1K, que é basicamente 1.000 reais, né? Ali por mês. Pode ser por mês, pode ser de semana. Depende da voltagem de cada pessoa. Tem gente que faz por semana, tem gente que faz por mês. Mas o fato é, aquelas aulas ali durante o mês que, de fato, depois dessas aulas vai fazer com que você aplicando um simplesão aqui e em uma semana você consiga, de fato, ali. Porque na gringa basta você fazer duas vendas, né? Se você faz duas vendas ali de 100 dólares ali, você já tem 1.000 reais, né? Que é mais ou menos ali 500 reais cada venda. 100 dólares, 500. Então se você fizer duas vendas, que dá com certeza pra fazer, você bate o 1K, tá? Então é assim. Então tá aqui. Outro produto também aqui do projeto. Já mostrei esse produto aqui pras pessoas. O outro eu acabei de criar. Ainda vai rodar. Então esse aqui eu já mostrei que vendi, esse aqui eu já mostrei tudo. Tá? Então ó, também a mesma coisa. O sistema eu fiz o mesmo procedimento e tá aqui rodando, como vocês estão vendo aí, tá? Então esse é o Kilo Active, tá? Então aqui também ó, sistema eu rodando de boa. E basicamente é isso, cara. É simplesão mesmo. Você só contesta. Nando, contestei e não deu certo. Já aconteceu comigo. Contesta de novo que dá. Tá? Só demanda de um tempinho ali. Contesta de novo que dá. Muda a função aqui na hora de contestar. Que às vezes aparece contestar todos os anúncios da conta, contestar todos os anúncios da campanha, que eu acho que não tem muito sentido. Contestar todos os anúncios do grupo. Então você tenta ali e faz de novo se não der certo. Mas a maioria das vezes dá certo de primeiro. Beleza? Espero que você tenha gostado. Demorou pra fazer esse conteúdo. Então cara, a gente demanda de tempo e esforço. Então ó, você precisa dar um like aqui pra tá ajudando, pra chegar pra mais pessoas. Por gentileza. E, se você gosta da nossa pegada e não quer perder os nossos próximos vídeos, tem aqui do lado do botãozinho de se inscrever. Você ativa esse sininho aí, que assim que eu lançar o vídeo aqui, você já vai pegar em primeira mão aí e vai sair na frente de muita gente, tá? Beleza? Beleza? Fechou. É sempre um prazer. Tamo junto e até a próxima. Fui, 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 fui. Valeu. Fui, fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri